Fala galera, beleza? Galera, hoje eu trouxe o golinho aí, ó Pra dar uma campeadazinha Na gaiola campeadeira Olha o jeito dele, toda arrupeadinha ali, ó Tinha duas fêmeas ali agora, uma eu vou Também trouxe o aslanzinho aí, ó Pra dar uma voltinha E olha só o jeito dele Ficou top a gaiolinha, viu? Pra campear, tá de primeira Pendurar ele aqui pra ver se ele dá uns cantinhos Certeza Pendurei ele aí, ó Toda arrupeadinha, viu? Uma fêmeazinha aí Olha aí, já tem um machinho ali, voou Aqui tem bastante golinho, viu galera? Voou aí Veda tam, eu acho, ou seja, um machinho ali Já tem um machinho ali Ficou top a minha filha Eu sou lá Ficou top a gaiolinha Olha aí Ficou top a gaiolinha Ficou top a gaiolinha Ficou top a gaiolinha Ficou top a gaiolinha olha só galera ali ó tem uma galinhazinha tá encostando na galinha antigo pardinho ó ficando preto agora só o jeito dele doido chegou outro pardinho chegou bem pertinho então obrigado só pessoal agora eu vou tá tirando ele aí tá segurando ele com a gala na mão porque não é bom deixar os golinhos fazer isso com ele pessoal galera agora eu vou te pegar ele de mão porque se deixar os golinhos já fecha com ele aqui vou dar uma voltinha aqui com ele para ver se ele kata namo vamos pãnhca Colocar aqui umas cimentinhas dessas pra ele Adoro essas cimentinhas aqui Esse capim Se tá chovendo golinha aqui Deve ser uma dessas cimentinhas Com certeza Colocar aqui umas pra ele Só pessoal, tá devorando aqui a cimeteira Agora tá chovendo de golinha ali perto do azulão O azulão já deu duas botadas grandes nas golinha aí Subindo na gaiola O paiinho aqui não quer saber de nada não Só de comer as cimentinhas mesmo Mas ele canta já já aqui Né paiinho? Que ele canta Que ele canta Só galera Aqui não para não Do que ele canta essas longas Show mesmo Show mesmo Show mesmo Está muito ocupado aqui comendo esse mesinho Vou colocar aqui uma cimentinha Para o meu azulão também Show galera Coloquei aqui uma cimentinha Para o meu azulãozinho também Está pegando Show de bola A golinha já está cantando ali galera Chega lá Chega lá Chegou lá perto Chegou Já grudou na gaiola Chegou o outro Tirar logo Se não vai bagunçar Se não vai bagunçar meu golinha Ó Que danado Olha Estou aqui bem pertinho Pegando já na gaiola Golinhazinho pardo Querendo comer o meu vivo Olha só Olha só galera Segurando a gaiola Aqui ó Olha onde está o pardinho aí Querendo vir Olha só Será que ele gruda Segurando a gaiola Está saindo bastante Fibra desse golinha aí Olha Segurando a gaiola na mão É lindo também Essa aqui Viu galera Que coisa linda É uma fera Vamos ver se ele grudou de novo Não está vendo Foi lá na gaiola do azulão agora Tizinhozinho ali também Aqui agora Vamos estar tirando ele Dessa areazinha aqui Para deixar eles Dar uns cantos Só eles Só galera Deixei eles aí Estão só cantando Agora eu vou mandar Um salvo aí para a galera Um salvo para Arthur Silva Eduardo dos Bigodinhos João Lucas Cláudio Henrique Micael TV Criador de golinha E fazer gaiola Pedro Henrique Azulão O Elito UFF Henrique do Coleira E manejos com galo de campina Salvo aí para a galera Olha Tchau 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 É só galera, o vídeo de hoje foi esse Valeu, salve aí pra todo mundo E é nóis